Bom dia, Pernambuco. Bom, gente, então hoje já são 10 horas e 40 minutos, quinta-feira, 20 de maio. Eu vim aqui fazer essa filmagem aqui dessa PE 507, a passagem aqui do açude que sobe para pousar daqui. A PE 507 que é muito perigosa, onde já se acidentou muita gente. E outra, que eu quero dizer que antigamente aqui era tudo fechado, mata. Olha só como está diferente hoje aí, onde o pessoal usou machado, mudou serra, tirou os pés de algaroba, tirou todo o pau que tinha aqui, ó. Do lado e do outro, tirou também do lado do açude. Ficou até bom o pessoal aí da CELP trabalhar com a energia pessoal de fibra óptica aí de rede. Ficou até bom de passar, que estava enganchando dentro das árvores e agora foi retirado. Então, fazendo esse vídeo aqui porque um rapaz me pediu e mandou colocar lá no YouTube. Então, tudo que está sendo feito em Serrita, Pernambuco, TVWS mostra para vocês, divulgando as notícias de Serrita, Pernambuco, para o mundo inteiro, onde eu já falei que é às 10h41min agora, quinta-feira, 20 de maio, TVWS no ar com você. Então, está aí. Vim falar também, não sei se é verdade, que disse que não seca a água de sarçura aí todinha, tirar essa água verde, jogar para fora, que isso aí só cria mosquitos, dengue e água suja que não pega e esgoto, né gente? Eu ouvi falar, não sei se vão fazer um doerão por debaixo da pie aqui e não juntar mais essa água suja que pega da velha do Ipicep, pilha do Cruzeiro, água e esgoto, cai tudo dentro. Então, é bom que a gente tira essa água mesmo, acabar com isso aí. Então, está aqui o vídeo, matéria feita, o Newton Show, nas 24 horas, para você. Então, está aí, até o próximo vídeo. Fui!